E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver a questão 174 da prova amarela do Enem Digital de 2020. Então, bora lá! Realizou-se um estudo sobre a violência no Brasil. As taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico. Então, a gente tem aqui o nosso gráfico. De acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o aumento percentual de 2007 para 2010 e de quanto que ele foi próximo. Beleza, então, bora lá! O que a gente sabe? A gente sabe que o valor de 2007 está aqui e o valor de 2010 está aqui. Como que a gente descobre quanto que aumentou? Gente, é simples, é aquele negócio que vocês amam, que é justamente regra de 3. Então, se eu quero saber o aumento de 2007 para 2010, basicamente eu faço uma relação do valor de 3,9 para 4,4. Então, eu vou ter que 3,9 está para quanto? 3,9 está para 100. Assim como 4,4, que é justamente quem eu quero descobrir, está para X. Então, bora lá! O que eu vou ter? Então, eu vou ter 3,9X, 4,4 vezes 100 é igual a 4,4 vezes 100 é 440. Então, eu vou ter 440. simplificando isso aqui, no caso, passando 3,9 dividindo, eu vou ter que X é igual a 440 sobre 3,9. Beleza, 440 sobre 3,9. Então, é justamente essa divisão que eu tenho que fazer. Eu tenho 440 dividido por 3,9. Só que fazer uma divisão com vírgula é chato, então vamos facilitar. Vamos multiplicar por 10, tanto esse cara como esse cara. Então, eu vou ter 4.400 dividido por 39. Beleza, então vamos lá. Quantas vezes 39 dá 44? Uma vez. Uma vez 39 é 39, passa para cá, inverte o sinal, menos 39. 44 menos 39 é 5, então 5. Desce o zero, fica 50. Quantas vezes 39 cabe no 50? Uma vez. Então, a gente coloca aqui o 1. Beleza, passa para cá, inverte o sinal, menos 39. 50 menos 39 é 11, então 11. Beleza, desce esse zero dessa vez, então fica 110. Quantas vezes o 39 cabe dentro do 110? Ora, cabe duas vezes. 2 vezes 30 é 60. 2 vezes 9 é 18. 60 mais 18 é 78. Então, passo para cá, inverte o sinal, menos 78. Quanto que é 110 menos 78? 110 menos 80 é 20. 110 menos 78 é 22. Então, o que acontece? Eu tenho 22 aqui, 39 é maior. Coloco uma vírgula, coloco zero. Mas, espera aí. A gente não quer um valor aproximado, mas próximo. Então, se eu já tenho aqui 112, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que como eu tenho 112, aumentou quanto? Aumentou 12 mais alguma coisa. Então, eu tenho que aumentou aqui 12 e mais alguma coisa aqui. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aumentou, por exemplo, 12,5. 12,5 é mais próximo de quem? A gente já pode matar o exercício aqui. Analise comigo. Eu tenho aqui 17, 50 e 89. Esses três já caem fora. Por quê? Eu tenho 11 e 13. 12,5, 12,4, ele é mais próximo de quem? Ora, ele já passou do 11. Ele está perto do 13. O 13 é mais próximo. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Como a gente já parou aqui e viu que tinha um valor depois da vírgula, acabou. A gente já conseguiu descobrir de qual valor ele era mais próximo. Ele está mais próximo do 13. Então, é isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder o vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E, é claro, deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma